Estão abertas até o dia 26 deste mês as inscrições para a quinta edição da Corrida do Fogo em Governador Valadares. A iniciativa é realizada pelo Corpo de Bombeiros e as vagas são limitadas. A Alessandra Garcia chega com os detalhes da Corrida do Fogo. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Nico. Boa tarde para o pessoal de casa que nos acompanha. Nico, esse evento acontece no dia 2 de julho. As inscrições vão até o dia 26 deste mês e, inclusive, Nico, as inscrições já estão quase esgotadas. Estava conversando aqui com o Tenente Lucas, o Tenente Lucas Lino, que vai dar entrevista para a gente aqui agora. Já está conosco aqui. Tenente, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral. Tenente, como que estão as inscrições aí? Já estão realmente quase acabadas? Quem tem interesse de participar ainda pode? Ainda consegue? Muito boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores, né? Todo mundo que está nos acompanhando. As inscrições, elas ainda estão abertas, como você já bem falou, né? Na última consulta que eu fiz ontem já eram 550 inscritos, né? Então, as inscrições são limitadas. Elas vão até, como você falou, também o dia 26. Porém, se acabar, não há mais como se inscrever para a Corrida. Então, quem estiver ouvindo aí pode ser que já estejam nas últimas inscrições, elas serem feitas, né? Então, a gente está com essa propaganda aí, essa promoção interessante de promoção à saúde, realmente, né? De correr uma... fazer uma atividade física e também de trazer a população para perto do Corpo de Bombeiros. Essa é a integração que a gente procura. E onde que vai acontecer essa corrida? Já é a quinta edição, né? Já está virando um evento tradicional aqui na cidade. Então, já é uma corrida tradicional na cidade. É a quinta edição, como você bem falou. E ela vai... a gente vai ter trajetos de 5 e 10 quilômetros. O trajeto... ambos os trajetos vão sair da frente do Corpo de Bombeiros, né? Vão seguir ali em direção a 7 de setembro e dar o retorno pela Minas Gerais, né? De 5 e 10. O de 10 quilômetros vai até um pouco mais longe, na verdade, até a BR. Vai ser no dia 2 de julho, domingo. A largada vai ser dada às 7 da manhã. E é isso aí. A gente espera... a gente já tem, na verdade, né? O comprometimento maciço da população que tem feito muitas inscrições para nós. E tem categorias diferentes? Vai ter alguma premiação ou não? Só mesmo a questão da participação mesmo? Então, a gente vai premiar todos os participantes com medalhas. E são categorias divididas por idade. Divididas por idade. Categorias geral até... Na verdade, a gente vai dividir de 5 em 5 anos, né? O regulamento está todo no site. E, inclusive, categorias para até pessoas com mais de 65 anos. A gente dividiu assim. E haverá troféus para todas as categorias também. Premiação. E quem quiser fazer as inscrições? Onde que pode fazer? As inscrições são feitas pelo site. É www.chronoship.com.br É só pesquisar lá Corrida do Fogo. Lá há o regulamento. Lá há a forma de você se inscrever. Você consegue acertar tudo por lá. Escreve seus dados. E pode fazer sua inscrição para a corrida. Ainda há algumas vagas. Ok. Muito obrigada, tenente. Então, aí, Nico, conversamos com o tenente. O tenente Lucas Lino, que falou para a gente sobre detalhes aí dessa corrida. Que é super tradicional aqui, já em Valadares. Quinta edição. E as inscrições podem ser feitas pelo site. Cronoship.com.br Repetindo. Cronoship.com.br Aí o pessoal acessa lá, vê o regulamento, como que acontece. Tudo certinho. Lembrando, até o dia 26 deste mês. Corre, porque as inscrições estão lá com vagas limitadas, viu? Tem muita gente já participando aí. É como vocês aí no estúdio. Eu torço, Alessandra, para o pessoal da produção cadastrar você lá, tá? Para você cobrir essa corrida. Você, juntamente com o Héctor Nascimento, para vocês cobrirem correndo dentro do trajeto. O Arlen é meu representante para esse tipo de corrida. O Arlen vai estar na corrida do fome. Mais uma vez, viu, Arlen? Nossa parceria. Pode se inscrever lá. Coloca meu nome na camiseta. E eu fico só lá na avenida, batendo palma com o pessoal que passa. Eu acho bonito demais. Mas transmita o nosso abraço ao Tenente, à turma do Bombeiro. Um abraço a Igor Pierre, Max Sander, meus amigos. Fala, Alessandra. Olha, a parte da corrida eu acho que eu vou deixar para o próximo aí, viu? Eu acho que eu vou ficar mais com a questão das alturas, outro tipo de atividade. Porque a corrida acho que não vai ser muito uma boa para mim, não. Então já se prepara fisicamente que em 2024 você vai correr a corrida do fogo para o nosso, se você estiver aqui na TV Leste. Aí o nosso representante, o Arlen já confirmou presença lá? Olha para mim aí, diretor. O Arlen é nosso, meu representante para as coisas aí de corrida. Estamos juntos, Arlen. E eu trago nutrientes para ele de manhã, para ele comer, para ele ficar bem, né? Porque tem toda uma alimentação diferente, né? Hoje ele comeu dois pães salando. Beleza, o Arlen Nico seria um representante perfeito, porque é a vida dele, é toda fitness, esportista. Estaremos muito bem representados pelo Arlen lá, viu? Então, unanimidade, o Arlen é nosso representante, o homem que quando de manhã eu vou acessar o Instagram, seis da manhã ele já correu duas horas e meia. Seis da manhã, esse é monstro. E aí